Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou dar uma dica muito legal, vou falar um pouquinho de uma pergunta que sempre me fazem no canal André, como saber qual o tamanho de chicote eu uso? Cara, eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço essa pescaria, né? Como é que eu faço minha pescaria de torpedo, como é que eu escolho o tamanho de chicote Vou dar algumas dicas pra vocês que talvez ajude bastante aí na hora da pescaria, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! Antes de eu falar sobre o tamanho de chicote pra pescaria no torpedo Eu vou pedir a gentileza de você se inscrever no canal, realmente isso ajuda muito Eu sei que é chato toda hora falar, pô, se inscreva no canal Mas é isso que faz a gente continuar esse trabalho pra vocês, tá? Então, por favor, se eu tiver a gentileza de você se inscrever no canal, vai estar me ajudando bastante, tá? Vamos lá, rapaziada! Torpedo, né? Como que a gente escolhe o tamanho do chicote pro torpedo? Vou até tirar aqui, vou até abrir esse torpedo Ó, torpedo barão, chique, hein? Vou até abrir esse torpedo aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês Mas é o seguinte, não é uma ciência exata, rapaziada O chicote do tamanho de um metro e meio, pode ser que funcione num pesqueiro Pode ser que não funcione em outro Isso varia muito também pela temperatura, como é que tá a água, tá muito fria É de manhã, é à tarde A gente tem que calcular esse tipo de coisa A primeira coisa que eu indico pra vocês Se você não conhece o pesqueiro É a primeira vez que você vai naquele pesqueiro Converse com quem trabalha no pesqueiro e pergunta Ô, irmão, mais ou menos que tamanho de chicote eu uso pra torpedo, pra isca tal O cara vai te falar e você já vai ter um ponto de partida Mas caso você não faça isso Geralmente, de manhã, eu começo com chicotes mais longos, tá? De um metro e oitenta, dois metros, três metros Depende muito do local Por exemplo, o Santa Rita É um pesqueiro que se você estiver pescando no poção, é muito fundo Então a gente usa chicote aí de pelo menos dois metros, dois metros e meio O tamburi também é outro local que você usa um chicote mais fundo no torpedo Geralmente são chicotes mais longos, porque o pesqueiro é fundo O cafunga também é outro local que tem água muito cristalina Então o chicote tem que ser mais fundo mesmo pra pegar o peixe Geralmente, tá? Isso não é uma regra Mas na parte da manhã eu começo com chicotes bem fundos, rapaziada Pelo menos um metro e oitenta pra cima Tá? Aí eu vou mudando Porque pescar os peixes é tentativa e erro, rapaziada É tentativa e erro Você põe o chicote num tamanho Deixa lá uma meia hora, vê se tem uma ação Pô, não teve ação nenhuma Muda ou aumenta ou diminui Porque se tiver muito calor, eu sugiro deixar o chicote um pouco mais curto Se tiver muito frio, chicotes mais longos A parte da manhã, chicote longo Parte da tarde, dá pra você subir aí um metro e meio, um metro Aí vai variar muito do pesqueiro Mas sempre perguntem pro pesqueiro Qual normalmente é o tamanho do chicote que é utilizado nesses locais Você fazendo isso já vai ter um ponto de partida Tá? E outra coisa, não pode ter preguiça, rapaziada Não tá batendo naquela altura? Muda! Vai lá, corta, refaz o chicote Deixa com menos ou com mais Mas tem que ir mudando sempre E pesqueiros muito fundos tendem a pegar peixes um pouquinho mais no fundo Quando você tá pescando com torpedo Principalmente na parte da manhã Como eu falei, o Santa Rita é um exemplo disso ali no poção O pesqueiro cafunga é um exemplo disso Porque a água é muito limpa Então você tem que jogar o chicote mais pra baixo Pra diminuir a visibilidade do peixe Porque às vezes ele pode acabar vendo a sua isca Vendo ali o seu nó Vendo um pouco do seu anzol e desistindo Isso acontece muito no cafunga Então, chicote mais longo Mas se é um momento que o peixe tá subindo Você tá de pino Mas se tem alguém pescando em volta com o cevadeiro E vê que o peixe tá comendo na superfície bem Pode diminuir o seu chicote pra pelo menos um metro Um metro e meio Que vai dar resultado Também não joga pino na selva do amiguinho Não que é feio, hein rapaziada Não faz isso não que é feio Mas você pode deixar o seu chicote do pino um pouco mais curto Vai te trazer bons resultados, tá? São dicas simples Mas eu acho que muita gente vem perguntando isso E o que eu tenho pra falar é que não é uma ciência exata Às vezes o que funciona num pesqueiro não funciona no outro A altura de um pesqueiro, do chicote Não funciona no outro É tentativa e erro E você se informar no local Qual geralmente é a altura Que os peixes costumam comer nesse local Por exemplo, no Monte Negro Chicote de um metro e meio Vai bem pra caramba Chicote de um metro e meio Vai bem pra caramba no Monte Negro Mas aí a gente vai variando de pesqueiro pra pesqueiro Espero que tenha ajudado É uma dica simples Na verdade, um bate-papo De como é que eu faço minha pescaria Lembrando, começo com chicotes mais longos E vou diminuindo durante o dia Mas eu acho que vai ajudar bastante, tá? Lembrando que se você procura camisa de pesca Entre em contato com a Rockfishing Camisa personalizada pra você ou pra sua equipe É só falar com o Gilmar no Instagram aqui embaixo E também você encontra as camisas nas lojas de pesca E se você também procura carretilha, vara, molinete, anzol, whisky Você vai encontrar tudo isso na loja Lona Pesca Fala com o Luiz, fala com a Natália Eles vão te atender bem E o seu equipamento vai chegar até você com velocidade e confiabilidade Porque esses vendedores eu recomendo, tá? Espero ter ajudado Beijo a todos e ótimas pescarias E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri